Lords of the Fallen é um Souls-like que eu tô esperando bastante que está pra sair aí e tivemos aí, fomos agraciados com 17 minutos de gameplay com muita informação sobre o jogo e eu fiquei bem animado do que eu vi ali. Neste vídeo aqui a gente vai fazer um resumo das coisas que foram vistas ali nesta gameplay e também trazer aqui pra vocês todas as informações sobre a mecânica do jogo. Pra quem não conhece Lords of the Fallen, ele é um jogo ali, um reboot do Lords of the Fallen de 2014 que é o primeiro Souls-like criado, isso é bem bacana né. Ele é um jogo conhecido por ser muito lento de 2014 e aqui parece que as coisas ficaram bem melhores e vocês vão ver comigo. Então né, sem mais enrolação, deixe lá que se inscreve no canal se você quiser participar pra concorrer ao Play 5 ou o valor do Play 5, acessa aí logo o primeiro link na descrição que já está aí acabando tá. E vambora pro vídeo. Bem, nesta gameplay nós tivemos um vislumbre de algumas áreas do jogo. A primeira área que a gente tem acesso é Skyrash Bridge, que é protegida por uma pessoa, né, chamada de Pieta, que é um dos chefes iniciais do game. A gente precisa restaurar essas seis torres aí, que é o objetivo do jogo. E né, logo no início a gente tem um vislumbre de como tá os gráficos do jogo, tão bem legazinhos, né, e como tá a iluminação e os cenários dessa primeira parte. Nós então somos mostrados aí com a cutscene, né, desse chefe que é a Pieta, e a gente tem uma boss fight logo aqui de início, que mostra bastante, a gente consegue ver bem melhor do que aqueles trailers, né, a movimentação do nosso personagem. A gente consegue ver que existem diversos tipos de magia, como você lançar, tipo, uma magia, um rastro de magia, né, a partir da sua espada. Os próprios ataques milis, né, ataques de magias próximos, e o chefe também utiliza bastante magia aí pra atacar o jogador. A movimentação do jogo tá bem interessante, a gente pode ver que o personagem pode utilizar o parry, né, defendendo nos momentos corretos. E a gente tem a segunda fase do boss, que é incrível, que é um anjo de quatro asas vermelhas. Muito bacana o visual desse boss, cara. E ele diz aqui que a segunda fase dos chefes vão ser algo bem único aí, bem diferente, né. O nosso personagem, ele acaba falecendo aqui, né, e quando a gente falece, a gente não morre de fato, o nosso personagem continua vivo. Entretanto, a gente entra no reino umbral. O jogo tem essa divisão de reinos, que vai ser explicado um pouquinho depois. E aí, tem um pouco mais de luta, né, com esse chefe em formato de asa. A gente consegue ver que a lâmina dele fica toda azul, talvez algum efeito desta área, eu não sei. Mas a gente consegue usar, né, diversos tipos de magias, etc. E parece um boss bem tenso, porque ele tem, tipo, várias coisas que multiplicam e tal, né. A gente vai ter uma variedade de armas, inclusive, nesse jogo. A gente tá vendo a espadinha e o escudo, mas terão, tipo, garras, machados, terão arcos, que a gente vai ver bem mais pra frente, né. Bastante tempo de gameplay, dá pra gente vislumbrar bastante. Mas essa luta de boss parece bem interessante, né, e parece um boss com visual incrível. E assim, o personagem aqui, né, no trailer, derrota este boss no reino umbral. Logo em seguida, a gente vai ver que tem, tipo, um caminho de rosas, né, onde o personagem utiliza a lâmpada ali. E ele consegue, né, utilizando essa lâmpada, ele consegue, ali, trocar, né, gastando recursos, utilizar o que é chamado de semente de vestígio. Que é como se fosse uma bonfire, tá. A gente tem dois tipos de bonfire, essa que utiliza recursos e a bonfire que são fixas, que você não utiliza recursos pra poder descansar. Assim, o nosso personagem, ao utilizar ali, ele consegue voltar pro reino normal, que é o reino de Axon. Ou seja, o reino de Axon e o reino umbral. São dois reinos aí. E eles têm peculiaridades e diferenças que serão mostradas mais pra frente. Mas aqui a gente tem um pouquinho mais de uma área ali, né, com alguns inimigos. A gente consegue ver um pouco mais do combate também, utilizando o combate de duas mãos. E também utilizando o próprio parry, não só da arma, mas como parry do escudo. Que a gente consegue derrubar os inimigos, que tem alguma barra de postura, talvez. Ou simplesmente, né, depois de você atacar ele algumas vezes, ele fica caído. Ele consegue dar um ataque crítico ali. A gente tem algumas emboscadas de inimigos, que mostra, né, esse estilo de posicionamento do inimigo. Que é bem semelhante, que a gente tá acostumado ali com alguns jogos solos, tá. A movimentação tá bem bacaninha, tá bem interessante. E aqui a gente tem a apresentação, né, entre o reino umbral e o reino Axon. Onde a gente pode usar a lanterna pra gente ver como é o outro reino. Por quê? Existem caminhos que só são acessíveis quando você troca de reino. Por exemplo, você vai ver que o personagem, ele está andando num palanque de madeira e não tem como continuar. Entretanto, existe um caminho no outro reino, no reino umbral. Então ele troca, né, pro reino umbral e simplesmente o caminho é revelado pra ele. Você gasta uma vida pra você ir pro reino umbral, tá. O que pode ser algo estratégico de usar. E aqui a gente tem mais um inimigo, né, um mini-boss aí. Bem interessante, né, o visual dele é muito louco. É uma carona rachada gigante. E a característica desse inimigo é que você causa dano nele atacando apenas as costas. A parte da frente dele é bem protegida. A não ser quando ele abre em alguns momentos ali. Ou quando vai chegando no final da vida. Ele meio que modifica e abre ali e você consegue acertar. Mas o dano básico inicialmente é na parte traseira desse inimigo. Que por sinal é bizarro, né. E aqui a gente tem uma demonstração que a gente pode pular e cair em cima de inimigos, né. Como nos Dark Souls. Isso causa muito dano, tá. E aqui a gente tem, sendo mostrado, por exemplo, uma área mais safe. Ele derrota os inimigos ali, né. E é uma área onde a gente vai encontrar o vestígio permanente. Que esses sim são os vestígios que você tem. Você pode upar o personagem. Você pode fazer fast travel. E pode voltar pro reino dos vivos também. Você pode usar esse vestígio pra upar o seu personagem, né. Então ele serve pra isso aí. Diferente dos outros vestígios que não são permanentes se você gasta recursos. Aqui ele fala um pouco sobre as magias do jogo. Existem três escolas de magia, né. Que é Rugar, Radiant e Umbral. As de fogo fazem parte da Rugar que ele está utilizando aí. Inclusive ele trocou de build personagem, né. Está utilizando uma arminha que é tipo uma garrinha do Wolverine. E esses três tipos de magia, né. Elas requerem catalisadores diferentes. É como se fosse, tipo, a magia no Dark Souls. A piromancia e as magias de fé, né. Que você tem que ter um catalisador. Dependendo ali, são catalisadores pra luva, que é diferente. Ou um catalisador de fé. Ou um cajadinho pra ser catalisado a magia. É mais ou menos isso com um nome mais bonitinho, né. E você tem características diferentes. No caso aqui, usa fogo. A Radiant deve ser algo mais próximo à luz e tal. E a Umbral usa as coisas mais darks e escuras ali. Obscuras, né. Bem interessante essas categorias de magia. Aí, né. A gente consegue ver que o personagem utiliza bem delas. E também dá pra embuir arma com fogo, por exemplo. E você pode se especializar em uma. Ou talvez em várias, né. Mas aí, vai depender. De você ficar trocando um catalisador pra esse tipo de build. A gente tem outro mapa sendo mostrado. Que é o Penguin's Perch. Que é uma área bem mais vertical do game. E uma área montanhosa onde a gente entra em diversas cavernas, por exemplo. Aqui a gente consegue ver a diferença, né. De cenários que a gente tem no jogo. São dois cenários bem diferentes, né. Um era um cenário mais ali aberto. Tinha umas áreas de madeira. E aqui a gente tem um mapa mais dark, né. Assim, escuro. Fechado. E que lembra um pouco Bright Town ali. Aquelas áreas que você pode cair a qualquer momento. Mas que transiciona com cavernas também. O legal é que a gente pode utilizar ali a nossa lanterna, né. Que conecta os dois mundos. Pra ativar áreas de checkpoints também. Você pode ativar áreas de checkpoints simplesmente utilizando essa lanterna. Você não precisa viajar pro outro mundo, né. Porque existem áreas de checkpoints que só estão presentes no reino umbral, por exemplo. Você não precisa ficar trocando e gastando ali as suas vidas pra fazer isso. É bem bacaninha, né. Aqui a gente tem um pouco mais de amostragem dos inimigos. O personagem que utiliza mais uma magia. Pra poder, né. Deixar o equipamento dele, a armítia dele. Imbuída com fogo. E derrota alguns inimigos que estão aí, né. Aparecendo alguns inimigos mais fortes, inclusive. E qualquer cuidado é pouco. Porque você pode cair muito fácil nesse mapa, né. Aqui a gente vai ter uma mecânica nova que é a Soul Flame. Você pode puxar almas de inimigos. A princípio ele fica em stagger, pelo que eu vi. E isso causa muito dano. Entretanto, é uma habilidade que você não consegue espamar. Ela é recarregável. E aí você utiliza ela em inimigos talvez mais fortes. Pra causar um dano maior. Caso eles estejam te atrapalhando. Aqui a gente tem uma magia de invocação que o personagem utiliza. Ele invoca três caixões que soltam fogo. Bem bacana, né. Só que, tipo, ele não fica te seguindo, né. Ele despawnam depois de um tempo. Mas isso daí é mais uma das magias do jogo. Que parece estar bem criativas, de certa forma. Parece estar legaizinhas. Bem, no Reino Umbral você pode utilizar a Soul Flay também, né. Pra poder interagir com alguns objetos do cenário. Como, por exemplo, puxar plataformas ali pra você avançar. Não só puxar a alma dos inimigos, né. Então, a gente pode utilizar isso daí pra resolver provavelmente outros puzzles que vão aparecendo, né. Além de você trocar de reinos, você tem este mecanismo fixo do personagem. Que você utiliza pra diversas finalidades diferentes. A gente consegue ver mais ou menos como é que funciona também as armas do jogo. É bem semelhante ao que a gente já tinha e que a gente tem no Souls, né. As armas tem ali escalas com letras e vai escalar de acordo com a build do personagem. É possível ver também os atributos, né. A gente tem força, agilidade, endurance, vitalidade, radiance e inferno, tá. Esses radiance e inferno são bem diferentes. E a gente precisa ver o que eles escalam, pra que eles servem propriamente, né. As armas, né, tem a escala, como eu falei. Ela tem peso que vai afetar, consequentemente, o rolamento do personagem, né. O equipeload dele. E também, cada arminha tem sua descrição que conta um pouco da loja do jogo. Bem padrão pra quem tá acostumado com o Souls isso aqui. Ele troca aqui por um machado, né. Um machado de duas mãos, que deixa o moveset bem mais pesado e bem diferente, né. Então a gente tem a variedade de armas aí, que a gente já tinha também, né. E essa aqui é uma arma bem mais pesada e mais lenta de você conseguir acertar os inimigos, né. Mas deve dar, com certeza, muito mais dano. E aqui a gente tem o terceiro mapa, que é mostrado aqui, que é o Lower Karlaff. Esta área, ela foi ali, né, afetada, tipo, por um fogo eterno. A cidade fica sempre queimando. E aqui também possui inimigos diferentes. Ao que dá pra ver aqui, pelo menos, no momento inicial, a gente tem mais inimigos ali, inclinados a utilizar ataques de fogo. São inimigos mais de fogo desta área. Aqui justamente, que é uma área que tem fogo, né. Inclusive, enfrenta um inimigo com dois machadões ali, imbuídos de fogo. Então os inimigos, a princípio, tem resistência aqui a esse tipo de elemento. Aqui também a gente tem a utilização do arco com flechas, que aparentam ser flechas de gelo, que o personagem utiliza. O jogo mostra um pouquinho também de pontos em que você pode invocar pessoas. Basicamente, né, nessas áreas que eu falei, que são as bonfares fixas do jogo, você pode chamar outros jogadores pra fazer co-op com você. O legal do co-op aqui é que ele não é mais igualzinho dos Souls, onde você faz aquele momento de co-op e, quando você derrota o chefe, por exemplo, o inimigo vai embora. De acordo com a explicação deles, o inimigo fica o tempo que quiser ao seu lado, a não ser que ele queira sair mesmo, né. Então, é possível aí fazer co-op, eu acho que o jogo inteiro, com o seu amigo do lado, você derrotou o chefe, eles vão continuar. Não sei como é que funciona a questão em fast travel, dependendo se o inimigo, o amigo vai continuar do seu lado. Mas, né, ele vai ficar mais junto do que no Dark Souls, nos Souls, né, que eles vão embora bem mais fácil, né. Inclusive, é uma coisa que a galera pede muito nos jogos do Dark Souls, né, eles implementaram isso aqui no game. Também tem um inimigo que ele enfrenta, que também utiliza ataques de fogo, e o cara no co-op pode bufar você, pode te curar, as magias vão funcionar pra você também, né. E eu acredito que os inimigos escalem também a força e o ataque no co-op. Aí tem também um combate com um inimigo que utiliza uma armona ali, de duas mãos, né, que parece ser bem forte também, demora muito a cair. E utiliza alguns ataques ali, de vento, no seu personagem também, bem maneiro. E aqui, o personagem tá utilizando também duas adaguinhas, né, ele mudou um pouquinho, então a gente tem, tipo, uma boa variedade de armas, né, arminhas adaguinhas, espadas largas, pesadas, arminhas que atacam mais rápido, espada normal, espada de uma mão, duas mãos, arcos. Então, a gente tem uma boa variedade de armas que a gente consegue perceber no jogo. Inclusive, uma das coisas que mostra aqui é que existe, tipo, uma flor que bloqueia o caminho, tanto de você progredir no reino de Axon, quanto no reino umbral. E você precisa utilizar a lanterna, né, ou entrar no outro reino, se você quiser, pra você seguir os ramos dessa flor e destruir esses ramos utilizando a Soul Flay ali, como ele mostra, tipo, uns corpos presos. E ali você consegue, né, abrir o caminho desta flor e dar, né, continuação ali à exploração no mapa. E aqui a gente tem um boss também, né, que, cara, esse boss ficou muito massa, que é o Scourge of Korath. Esse boss, tipo, ele tem uma mão que sai de dentro dele, é um visual muito louco. Eu tô gostando dos visuais dos bosses que a gente viu aqui até agora. Os inimigos também estão com visuais bem maneiros. Esse boss também, cara, ele é um boss que também utiliza ataques de fogo, ele bate do chão, sai fogo. Inclusive, quando o personagem ataca ele, né, ele sai lava do corpo dele. Então, tipo, o sangue dele é lava, muito louco. E ele tem ataques, né, que utiliza fogo, explosões de fogo, e utiliza a mão também. Bem, existe um momento, né, que eu acredito que seja a segunda fase desta boss fight aqui, que os chefes vão pra uma área que fica mais acima, e este boss ataca utilizando a mão dele. Então, você meio que tem que lidar com isso enquanto tenta atacar ele, talvez, à distância, né. Mas pode ser também o uso do cenário ali, ele sobe ali pra utilizar. Mas eu acredito que não, porque o chão fica lotado de lava. Então, eu acho que a única forma de você lutar com ele é do segundo andar mesmo, né. Então, assim, são o primeiro chefe lá no comecinho do vídeo, e esse aqui aparentam ser bem criativos. Se eles mantiverem esse ritmo de bosses, vai ser muito da hora de ver. Enfim, isso aqui é tudo de informações que a gente tem no Lords of the Fallen. Eu fiquei bem animado com esse jogo, eu quero muito jogar isso aqui, né. Ele aparenta ser um Souls-like muito bacana. A movimentação tá boa, só precisa ver como é que tá a questão de esquiva e tal. Que, às vezes, só jogando a gente percebe, mas vendo o Lords of the Fallen antigo, que era bem legalzinho, só era lerdão, era bom, né. Então, tipo, desde 2014, olha quanto tempo os caras tão criando jogos, tão... Olha quanto tempo os caras têm de experiência aí, né, já desde 2014, são quase 10 anos. Então, é uma evolução, eu acredito que esse jogo vai tá bem legalzinho no quesito combate, tá. Então, basicamente, é isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, meus queridos. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!